Música Olha o pessoal no vinho O vinho O vinho Vou encher esse galãozinho De areal que acabou Comprei o fiozinho Estou lavando uma roupinha Comprei assim Porque esse mesmo não tinha De galãozinho Ali é o galãozinho E assim, meu querido Maravilha O vinho É bom É bom Obvete Fumada 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 O porta-saco Eu botei no banheiro O óleo Respirar Com licença Com licença A Cura O cidadão Com licença Com licença Atenção A gente tem uma cozinha dentro do armário, colocando a furadeira. A gente tem uma cozinha dentro do armário, colocando a furadeira, troquei meu potinho de sal, botei esse aqui que eu fiz, achei que ele estava velhinho, que o rótulo estava caído. Então, estou gravando. Então, ficou assim o armário, botei as minhas panelas roxas lá em cima, como era antigamente, botei aqui os meus fofurices de emoji, meus careiros, minha leiteira provisória, porque aqui ficou duas canecas uma atrás da outra. Depois eu vou passar essa caneca pra cá e essa aqui eu vou botar no nicho, que eu vou botar dois nichos aqui. O puxa saco eu botei aqui por enquanto. Aqui dentro ficou assim. Ficou assim. O bapco tirou minha panela e bota lá. Eu não tinha botado ainda, ele botou lá. Aqui. Ficou assim. Botei a minha panela de pressão aqui que estava lá. E assim, ficou assim. Aqui é uma carnezinha que eu estou descongelando pra fazer. Só vim mostrar mesmo pra vocês como que ficou. Mas ficou uma gracinha, né? Ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.